Bando Cidade de volta e a gente segue com o assunto crise hídrica, mas agora com dicas sobre economia de água. Mesmo com a situação do nível das represas mais controlada, o uso consciente da água continua sendo um fator essencial para contribuir com o meio ambiente. Ainda muitas pessoas desperdiçam, outras relaxaram depois do período mais crítico da seca. Para falar sobre medidas simples, porém importantes, que nós podemos fazer no dia a dia, eu recebo aqui no estúdio o especialista em recursos hídricos, Marcelo Targa. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, Nicolinho. Boa tarde. Eu que agradeço. Ainda tem muita gente desperdiçando. O desperdício ainda é muito maior do que deveria ser? Com certeza. Sempre que passa por um período desse, de seca, as pessoas adotam as práticas que vêm sendo utilizadas pela maior parte da população. Principalmente em São Paulo, que a crise foi bem grave. Mas aqui no Vale não fica diferente. Então é preciso ter consciência. É uma questão comportamental. A gente voltou a ver nas ruas pessoas lavando calçada. Uma coisa que tinha praticamente acabado no auge da crise hídrica e até a vizinhança dedava. Mas a gente está voltando a ver. É preciso manter a guarda, como disse o rapaz do Comitê de Bacias na reportagem do bloco anterior? Com certeza. É preciso manter a guarda porque nós vimos nesse período quão frágil é o sistema. Se a gente fosse comparar, o problema maior é que a gente tem a noção de que existe bastante água. Mas se a gente fosse comparar exatamente a quantidade de água do planeta em termos de água doce, com o planeta sendo uma laranja, seria somente a casca da laranja, a parte da água doce. Então nós precisamos ter muita consciência porque com essas mudanças climáticas pode ocorrer novamente uma seca e nós já vimos o que aconteceu lá atrás. Então essa questão da economia da água precisa ser mantida como uma questão comportamental de cada indivíduo. A gente viu aí algumas imagens também de vazamentos de água. Esse é um outro problema crônico? Esse é um problema crônico porque vazamentos acontecem de todo tipo. Às vezes não se percebe, né? Uma torneirinha pingando, por exemplo, durante o dia inteiro ela pode gastar aí quase 100 litros de água num dia. E mesmo o desperdício das próprias distribuidoras de água, né? Não tem toda a água que é filtrada, é tratada, chega, né? Ela se perde antes. Tem bastante perda. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo tem dados do Sistema Nacional de Informações de Saneamento que é da ordem de 30%. Embora a Sabesp informe, por exemplo, na nossa região que isso é menor. Mas só para se ter uma comparação, né? Você pega o Rio Grande do Norte, esse valor é de 76% a perda de água no sistema. Então tem muito que se fazer ainda em termos do Brasil para que possa se melhorar essa questão da utilização da água. Agora o pessoal que está em casa nos assistindo nessa quinta-feira, o que eles podem fazer para colaborar? É aquele trabalho de formiguinha, mas são muitas formiguinhas. O que fazer, Marcelo? Olha, é preciso, como você disse, manter a guarda. Então manter a guarda significa não abrir a torneira antes de fazer alguma atividade. Então, vai escovar o dente, então abre simplesmente um pouquinho para molhar a escova ou a boca e depois escova-se com ela fechada. Só depois, então, é que você abre novamente a torneira. Outro aspecto é lavar a louça, né? Procurar sempre ensabuar toda a louça que vai lavar primeiro para depois enxaguar tudo de uma vez. E o banho? O banho, você está embaixo da água, é gostoso, tá? Então, você permanece ali sem se dar conta de quanto de água está indo. E no caso do banho, você tem um agravante, porque além da água, você está gastando energia elétrica. E para gerar energia elétrica, também tem que liberar água nas represas. Então, você está gastando água duplamente. Ou seja, são ações simples que todo mundo de casa pode colaborar e o planeta agradece, não é mesmo, Marcelo? Com certeza. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bande Cidade desta quinta-feira. Até uma próxima oportunidade. Parabéns a vocês. Muito obrigado. Sol forte na região metropolitana, hein? Vamos saber do tempo para a tarde de hoje. O calor continua durante toda a tarde. Em São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, os termômetros atingem 22 graus. No Vale, a tarde de quinta-feira segue com poucas nuvens. Máximas de 28 graus em Jacareí, Piquete e Areias. Em Potim, os termômetros chegam aos 29. No Litoral Norte, também nada de chuva. Sol e calor de até 32 graus em Caraguatatuba e Ilha Bela. Campos do Jordão terá calor hoje à tarde. As madrugadas seguem frias. E no sábado, a temperatura despenca na cidade. Em Ubatuba, apesar da água gelada do mar, vai dar praia. A máxima manhã atinge 33 graus. No próximo bloco, a rodovia dos Tamoios será interditada mais uma vez para a construção de passarela. E ainda forte neblina nas primeiras horas da manhã. Causa transtornos aos motoristas da região. A gente volta já. Aí, imagens da Via Dutra no retão de Jacareí. Nesse momento, o tráfego é bom. Vou contar já já que amanhã foi caótica. Agora, o Mi-Oito.